Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 620 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. E aí gente, eu não tenho uma resposta para vocês nesse vídeo, eu vou contar o que aconteceu comigo. Tem outros tipos de aquecedores, tem a torneira elétrica também. A minha pergunta é, é normal sair menos água? A pressão diminui mesmo? Ou foi só comigo que aconteceu isso? Eu gostaria de perguntar para vocês. E antes que você fale, ah, mas você está com o redutor. O redutor está aqui, na minha mão. Não está lá não. Está aqui, está sem redutor. Se não bastasse isso, tirei a pecinha também que tampa o vazamento. Tirei tudo, lixei. Não adiantou muita coisa não, reduziu do mesmo jeito. E reduziu muito. Então, eu não sei gente, se você tem um aquecedor, se você tem uma torneira elétrica, deixa nos comentários se você reparou se diminuiu realmente a vazão, a pressão da água, né? Será que isso é normal? Será que esse meu está com defeito? Eu não sei gente, eu não entendo. Eu não entendo nada do assunto. Não sou eletricista, nem encanador, não entendo nada, tá? Eu só estou dizendo que aqui aconteceu isso. Diminuiu muito a pressão. Mas muito. Tanto que ele nem ligava, nem ligava. Tirei isso daqui. Não ligava. Aí, tirei isso daqui, ó, e lixei por dentro. Lixei, lixei, até chegar à parede, que tinha um redutorzinho de plástico na própria parede. Fui tirando. Aí, começou a ligar, mas de vez em quando. Não ligava sempre, tinha que ficar, vai, 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 até ele ligar. Aí, tirei as emendas de cano aí que tinha, né? E tinha ar no cano também, mas mesmo depois que sai o ar, do cano sai muito pouca água. Então, eu pergunto para vocês, será que isso é normal? Realmente? Por que isso acontece? Será que a água passa na resistência? Tem um caminho mais longo? O que que acontece? Por que que sai menos água do que quando ele não estava aí, esse aparelhinho, e estava direto na torneira, né? Com você não aconteceu isso? Ou com você também aconteceu isso? Se você puder deixar nos comentários, eu agradeço. E talvez vai ajudar outras pessoas que também estão procurando. E às vezes tem pouquíssima vazão. Então, tem a caixa d'água e a pessoa realmente não vai, vai ter dificuldades aí para fazer ele funcionar. Se a pressão for muito baixa, realmente, às vezes ele nem vai ligar. Então, tem que ter esses cuidados aí para serem avaliados, né? Então, é isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. E dêem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Eu sei que não foi útil porque eu não tenho uma resposta, mas eu espero que seja útil para você pensar nisso, se você tiver muito pouca vazão. Chamar um eletricista, alguém, para você ver se realmente tem a possibilidade de colocar, para ver se ele vai funcionar realmente. Lembrando que ele aquece a água da pia, da torneira, né, gente? E da torneira, não da pia. Então, será que realmente ele vai funcionar? Levantando essa dúvida, porque é real. Além de funcionar o aquecimento, você fala, ah, mas não tem problema sair pouca vazão. Tem sim, porque ele não liga. Ele precisa de uma certa pressão, senão ele nem liga, tá? Então, é importante saber sim, tá? E os comentários embaixo, eu espero que tenham... Pessoas que tenham aparelhos, pode ser de outra marca, né? Fala se você acha que perdeu pressão mesmo, né? Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha nas playlists e na playlist Ventiladores com mais de 650 vídeos. 620 ou 650. É uma coisa assim. E algum deles, eles são só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais.